Amor 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 O que amor O que é comum Deixa-me lá, vamos lá dormir Te deixar como? Está na hora Na hora o que? Deixa-me lá, qual é o teu problema? Os seus desejos não estão de acordo com os meus Você quer outra coisa e eu não quero Quando eu quero outra coisa você não quer Então relaxa lá Precisa me falar assim? Então abraça-me lá Eu não quero o que você quer Abraça-me lá Quero o que? Abraça-me lá então Eu te abraçar você é? Ultimamente essas plantas estão a crescer Eu te abraço Eu te abraço Eu te abraço Eu te abraço Vamos lá fazer algumas compras no shopping E fazer o que? Algumas compras no shopping Porque comprar algumas cozes para ti Já fala sério? Sério mesmo? É pai Já prepara-se lá Fazer rápido aí não para demorar Não para demorar Mas tem qualidade Qualidade né? Exato Aquele sapato que eu perguntei aqui Onde ainda existem? Ah, os sapatos são estes Ah, nem estava vendo Estão ali assim também na montra Exato Temo Pode levar Levar? Deve Deixa de levar o outro Ah, antes de querer levar o outro Não, não é do que vou levar O meu é? Ah E a coisa, para que pagar tempo para o mesmo Termino? Temino Temino Quão cor prefere assim? Preto Eu acho que aqui não vai levar nada A rua não vai levar nada Qual é o número que eu uso? Aqui temos cinquenta e dois, que número é papai? Cinquenta e dois mesmo. Cinquenta e dois está aqui. Depois é um pano muito bom, é um pano muito bom, exatamente, é um pano muito bom. Então os sapatos podem ficar nesse tamanho? Nós temos, por exemplo, estes aqui, são bons, são ocasionais, são ocasionais. Este é um milhão de quatro. Eu vou dar muita coisa para o meu bairro. Sim, este também. Eu vou dar muita coisa para o meu bairro. Agora teus irmãos, nada. Não? Aquela de... Mais fogo, só para teus irmãos. Poxa? Está bem. Para olhar para o que vai precisar, nós temos aqui no mundo. Para levar para o que vai precisar. Leva a qualquer, leva a qualquer, eu não tenho problema. Qualquer cor. Está certo. Eu não tenho problema. Depois aqui são, acho, três. Exatamente, vêm três, na verdade. Muito obrigado. Gostei. 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 Chega. Já. Ok. Está certo. Deixa aqui fazer a cotação. Irmão, você é vendedor daqui. Não, eu estou sempre mesmo aqui. Exatamente. Eu tenho vendedor aqui. Não, você é gosteiro. Exatamente. Exatamente. É uma forma de ganhar a vida. Sabes como é que é? É assim mesmo. Exatamente. Deve fazer esses prismos. Exatamente. Exatamente. Então deixa aqui fazer a cotação. E aí irmão, eu estou a cara mesmo. Exatamente. Não é estranha não. Eu estava a desconfiar, eu conheço bom sítio. É normal, a cidade é tão pequena. Não, eu não vou comprar, eu só estou a apreciar só. 1850. Essa? Não, não, não. Só estou a apreciar, só eu não vinha aqui comprar para mim. Pois é, terminei. São 7650 medicais. Quanto? 7650. Amor, aproxima o like. Hã? São 7650 medicais. Quanto, mano? 7650 medicais. 7650 medicais. 7650 medicais. 650 medicais. Exatamente. Amor, então paga lá. Amor. Para ganharmos tempo. Os teus desejos não estão de acordo ao meu bolso hoje. Eu só queria te levar para vir a apreciar só. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem.